E aí turma do Vagames, belezinha? Como é que foi a virada? Espero que seja espetacular para vocês. Eu estou aqui primeiro de que... Primeira coisa que eu vou falar esse ano é agradecer a vocês por todo o carinho, todos os likes, todas as inscrições e todos os comentários que têm feito o canal crescer bastante. E é para isso que nós estamos aqui. É para vocês, vocês têm que gostar, vocês que calibram esse canal. Esse canal é para nosso público. E, assim, não vou fazer um vídeo só para agradecer. Vou aproveitar esse começo de ano que todo mundo faz apostas, todo mundo tem as metas, os desafios de 2017. O Vagames não é diferente. O que vem por aí? Muito gameplay de Hearthstone, dicas para os iniciantes, notícias. E também traremos, nós temos uma ideia de trazer novos games voltados a raciocínio, estratégia, puzzle, essa linha de jogos que normalmente você... estão meio associado aí com o Hearthstone. Então, se você gosta do Hearthstone, vai ter muito Hearthstone no canal, e nós vamos procurar trazer algumas novidades também. Então, teremos outros títulos que vocês também podem gostar. De repente, você até conhece. E os comentários de vocês... é que vão dizer, se você gosta, se a gente traz aquele jogo de novo, mostrar as novidades, não teremos recomendação, gameplays, outras séries também no canal. Então, essa é a nossa aposta para 2017. E, eu vou seguir aqui com a minha jogatina. Obrigadão mesmo, turma. Se você é novo, se inscreva no canal. Aperta aí as notificações para você não perder nenhuma atualização. E, se você curtiu o vídeo, você dá aquele like que ajuda para todo mundo saber as novidades. E, vamos lutar para que 2017 seja um ano histórico na vida do Vagames. Galera, aquele abraço. Eu vou continuar na jogatina. E, nós nos vemos com um gameplay aí, qualquer minutinho. Falou, turma.